Vou deixar esse story gravado, gente 10 pra 5 da manhã, estamos aqui acordados ainda Quero mostrar pra vocês um pouquinho da saga Que foi? Ela quer trocar o desenho, ó Estamos já no quarto de hotel Estão assistindo o desenho ali Gente, tivemos que alugar dois quartos de hotel Porque esse aqui é aquele hotel do aeroporto Ele é bem pequenininho, olha o tamanho da câmera Só que eu vi eles Então vai ficar um adulto aqui com eles E o outro adulto no outro quarto A gente vai se dividir Estou pensando em ficar o Reginaldo e a Laurinha no quarto E eu e os dois pequenos aqui A gente vai se revezar Aqui tem um quarto Aqui tem um banheiro E não tem nem aquela mesinha Esse aqui está até bem menorzinho Eu vou mostrar o outro quarto que eu peguei Esse aqui vai ficar, como eu falei, vai dividir Vou mostrar o outro Mas fica no mesmo corredor Então esse aqui é o meu quarto Quer dizer, é o outro quarto, né? Eu não sei como a gente vai se dividir Mas olha que engraçado, gente Olha o espaço Só coube as malas Esse aqui ainda tem uma mesinha, tá vendo? Tem uma mesinha, tem um banheiro também Um banheiro bem bom Também tem TV Mas é isso Tá vendo que não ia caber todo mundo em um quarto só Então a gente pegou dois quartos, tá? Um quarto vai ficar o Reginaldo Eu acho que a Laurinha e algumas malas E o outro quarto eu fico eu E duas crianças A gente vai se revezando Bom dia, meus amores Bom dia, família linda Chegou o dia dessa viagem, dessa aventura Vamos pra Itália com três crianças, minha gente Primeiro voo dessas crianças Vai ser um voo de 12 horas Eu vou gravar pra vocês como que vai ser O que eu consegui postar O que eu vou postar Tá bom? Vocês acompanhem tudo daí Gente, deixa eu gravar isso aqui Eu tô aqui com um carrinho Desse de aeroporto Com duas malas O Reginaldo tá lá com uma mala E três crianças no carro Gente, a gente tá se virando Os perrengues Os perrengues Os perrengues chiques Estamos aqui fazendo check-in Olha só que legal O Reginaldo, ele embalou as malas, gente Eu não, cara É, tipo, ele pagou pra embalar, né Foi o quê? Três por cem, né? Três malas grandes por cem reais Ele embalou assim, ó Aí a mala fica mais segura, né, gente Corre menos risco de estourar O que você achou? Tá ansiosa? É, aquele avião ali A gente vai Estamos indo avião Ai, meu Deus E, Maia Você tá aqui no avião? Não, não é Não tô aqui na agência Esse cai? Não cai? Claro que não Claro que não, né, filha Esse cai aqui? Não Ele tá esperando nós subir no avião Já estamos dentro do avião, gente Que avião grande, hein Esse aqui é diferente daquele que a gente foi É a mesma companhia aérea, Ita Mas, tipo, as telas são diferentes Parece que é mais moderno Ó, o Reginaldo ficou lá Com a Laurinha, tá vendo? Foi duas poltronas pra lá E tem três poltronas aqui, ó No meio Então a mãe vai com os pequenos, né Com esses pequenos grudas da mãe Vão comendo salgadinho Ó Já já nós vamos embarcar Rumo à Itália, hein Gente, quem lembra da ideia da mofada, hein? Mas nós já tá enchendo ali E veio uma bombinha lá, que legal Falou pra gente, acabou E aí a gente já vai colocar pras crianças ficarem mais confortáveis Calma, meu amor, tá tudo bem Eu trouxe de farelo Até ficar de 5 E agora? Olha as coças Gente do céu Pra distrair essa criança aqui, tá difícil, hein? Ela já comeu salgadinho Agora tá no Danone Eu trouxe até as colheres pra comer os Danone Vamos lá Ela tá toda suja de farelo Mas vamos que vamos, né? O Reginaldo tá ali ainda Enchendo a mofada Mas vamos se ajeitando Devagarzinho, nós vamos se ajeitando Gente, nem decolamos ainda E a Maia já caputou Ela tava enjoadinha daquele jeito Era de sono Porque, né? Ela acordou cedo Agora é tipo 2 horas da tarde Ela tá agora sem dormir Aí, ó Olha o auxílio da mofada Como foi bom Tá vendo, ó? Ela enchei com os pés aqui na mofada E deita Aí tem os travesseirinhos Agora vai que vai um soninho bom Agora o Reginaldo tá enchendo a mofada da Laurinha E o Miguel já tá com a mofada aqui também Ó, que legal Viu? Olha aquele dormido É pra ele esticar também os pés Cobertinha Essa aqui é a cobertinha Que eles fornecem no avião Mas eu tenho outra também Infantil Igual essa da Maia aqui, ó Tem pra cada criança Vou dar pra ele já também E aí E aí Obrigado.